Fala nação Santista, como vocês estão? Espero que bem. Goulart ganha respaldo da comissão do Santos após zerar em clássicos. Camisa 10 não entrou um minuto sequer nos dois jogos contra o Corinthians, e também esquentou o banco de reservas nos 90 minutos diante do Bragantino. O Santos viveu uma semana com dois clássicos importantes. A equipe enfrentou duas vezes o Corinthians, fora de casa, pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Em campo, porém, Ricardo Goulart, maior contratação do time para a temporada não marcou presença. O Camisa 10 foi anunciado pelo Peixe no dia 11 de janeiro. A negociação era considerada mais difícil, porém, viável. O jogador aceitou a proposta com salário de cerca de 500 mil reais, além de bônus por ações de marketing. Goulart ficou empolgado com o projeto apresentado pelo Santos e assinou um contrato de dois anos de duração. E o Camisa 10 do Peixe Amarga 270 minutos seguidos no banco de reservas. Ele foi opção contra Red Bull Bragantino e Corinthians, em duas vezes, mas não entrou nos jogos. A última vez que o jogador marcou foi na vitória contra o Água Santa por 3 a 2, no dia 19 de março, em duelo válido pelo Campeonato Paulista. Mesmo assim, segue prestigiado junto à comissão técnica. Ricardo é um jogador muito importante para o grupo. Um profissional 100%, que se dedica, estando dentro ou fora, 100%. Simplesmente são condições táticas de acordo com a partida. Mas precisamos ressaltar que Ricardo é um profissional 100%, muito importante para o grupo. Seguramente que, quando jogar, o fará da melhor maneira, disse Lucas Oxandorena após o Clássico. Com passagens por Santo André, Internacional, Goiás, Cruzeiro, Palmeiras e Guandu Ivergrande, o atleta de 31 anos estreou pelo Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, de virada, no dia 3 de fevereiro, na Neoquímica Arena. Assista os outros vídeos para não ficar de fora de nenhuma notícia do Santos, abraço, tchau.